Música Mais uma coisa você teve que esquecer Me preparou para enfrentar o mundo Mas esqueceu que eu não vivo sem você Seu Deus foi eu de paz, foi eu de paz, foi eu de paz Sem você a minha vida, a minha vida A minha vida, não quer nem eu morar Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.